Hoje eu passo pro meu neck Jordan Tomo coca-cola, isso aqui não é fanta Tudo verdade, tu já toma três copas Se não eu tá no gang, eu só tiro na cara Boto gelo na cara, você sai do gang Atirador de elite, tu volta pro log Com minha gang, tô faturando muita joia E a gang é real, eu chamo de moda Hoje eu passo pro meu neck Jordan Tomo coca-cola, isso aqui não é fanta Se tudo verdade, tu já toma três copas Se não eu tá no gang, eu só tiro na cara Boto gelo na cara, você sai do gang Atirador de elite, tu volta pro log Com minha gang, tô faturando muita joia E a gang é real, eu chamo de mob Eu sempre trato como joia